Bençãos para todos vocês. Meu nome é Valmir Dili, conhecido como Agnanda. Eu sou terapeuta holístico, sou o fundador do movimento da bruxaria aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Estou morando em Santa Catarina, venho aqui a cada dois, três meses atender as pessoas com tarô, cartas ciganas, búzios e todas as terapias com as quais eu trabalho. Estou trabalhando com cerimônia de ayahuasca, ayahuasca que experimentei pela primeira vez em 1998 e que hoje faz parte da minha vida de uma forma muito intensa. A própria energia espiritual da cidade necessita de trabalhadores da luz e todos nós devemos colaborar de alguma forma para que tudo possa dar certo. A energia do mundo hoje traz grandes desafios e temos de estar atentos de que forma nós possamos colaborar com isso. Então, estas energias são necessárias para este momento em que nós estamos vivendo agora. Então, estou à disposição de todos que precisem de algum tipo de auxílio ou de um serviço através da espiritualidade. As próprias forças de quem nos guia estão se unindo para podermos fazer assim um mundo melhor. Então, este é um convite. Algumas pessoas me conhecem também do programa Magias e Mistérios que apresentei na TV durante 16 anos, na TV local de Pelotas e através deste trabalho eu pude então ensinar muitas pessoas a respeito de assuntos que estão ligados à espiritualidade. Este é um projeto para o futuro retornar com este trabalho. Então, assim falei e eu espero que todos vocês possam assim se beneficiar do que a espiritualidade tem de melhor para lhes dar. Contem comigo para o que vocês necessitarem, para esclarecimentos também, para o estudo mais profundo de tudo isso, que é muito bonito e que só tem coisas boas a nos trazer, ok? Um grande dia, um grande dezembro e muita luz no coração de todos.